Os menores preços do Brasil estão na Centauro Games, então acesse centaurogames.com.br e boas compras. Galera, beleza? Quem fala com vocês é o Gabriel Dantas, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje porque eu vou analisar o mid-season, o último episódio deste ano da oitava temporada de The Walking Dead. Agora vamos ter uma parada e só volta no dia 25 de fevereiro de 2018. E o episódio, galera, foi um episódio assim que até agora foi o melhor episódio, até porque foram 90 minutos e não poderia ser tão ruim assim, né? Eu vou analisar ponto a ponto para vocês os melhores pontos, digamos assim, os piores também, tivemos alguns, e também a polêmica que aconteceu no final deste episódio que está aí gerando muita conversa no Facebook, nos grupos e tudo mais. Seguinte, galera, o episódio foi contextual, começou com um monólogo parecido porque você vê muita fala do Carl, né? Desde o começo, ele falando com o Rick, num trecho que, se não me engano, acontece no terceiro ou no quarto episódio, não me recordo. E é onde eles encontram o Rick, que é aquele rapaz que o Carl tentando ajudar, trouxe para a Alexandria e acabou que foi mostrado que ele está escondendo ele no esgoto, alimentando ele e tudo mais. Enfim, o que aconteceu, tudo meio que se baseou no resumão dos outros episódios anteriores, lógico. E o episódio anterior que mostrou, né, que o Eugene foi capaz de realmente se contradizer a tudo que ele já tinha falado e fez com que a fuga dos salvadores fosse possível. E o Rick, que estava no lixão, né, tentando arrumar uma aliança com o pessoal do lixão, não adiantou nada, porque quando ele chegou lá, ele viu, ficou com a cara de espantado, que os salvadores tinham conseguido escapar da horda de zumbis que estavam cercando. E o grupo do lixão deu no pé. Então, nós basicamente tínhamos que os episódios anteriores, né, do Rick no lixão, foi para encher linguiça. Não mudou basicamente nada. O que aconteceu? Quando o Rick chegou lá e viu tudo, aquele, viu os salvadores, a Keller do nada apareceu para resgatá-lo dentro do carro, né, os tiros com certeza não pegaram nenhum nele e assim consequentemente aconteceu. Mas o episódio foi mais do que, os salvadores voltaram a ser o que eles eram desde o começo da temporada, desde a sétima temporada, né, porque o Negan, ele ficou bravo com tudo que aconteceu, o Rick tem desafiado ele, tem matado o povo dele, ele matou, matou bastante salvadores e o que aconteceu agora é que ele está indo aos lugares, né, aí o Top, o Reino e Alexandria para reconquistar aquilo tudo. Só que o que acontece? Ele reconhece que o Top tem que se manter porque é o lugar onde dá recursos para ele, né, tem as plantações e tudo mais e o Simon aparece, né, e é muito bacana essa cena porque a Maggie mostra ser uma pessoa um pouco mais fria do que ela era antes e ela entende que agora ela é líder do Top, né, que o Gregory deu para trás e tudo mais e que o Jesus estava ali do lado dela ajudando com o braço direito e tudo mais, o Jesus ainda contradiz algumas coisas que ela faz e o jeito que ela pensa, mas os dois estão ali juntos, só que eles não sabem que os salvadores se fugiram e eles armam a boscada. E o Negan tem aquilo lá, né, que acontece, tudo que acontece de errado ele tem que tirar a vida de alguém, de algum grupo, ele vai tirar o do Reino, vai tirar o do do Top e vai tirar o de Alexandria. Aconteceu que ele tirou a vida de um cara, da do Neo, não sei, um personagem que não faz nada, não faz a mínima diferença, e só que a Maggie tem uma carta na manga porque ela tem lá os 38, né, prisioneiros, salvadores, que o Jesus conseguiu ir e ela vai usar ele para poder fortalecer ainda mais, né, essa conversa com os salvadores para que eles não possam matar mais ninguém do lado de Alexandria, além do Reino, nem de Utope. E ela foi lá e matou um salvador que estava aprisionado, eu achei bem bacana. Na parte do Reino, Barty foi uma parte um pouco mais tranquila, o cara foi lá e tudo mais, não acharam o Ezequiel, o Ezequiel, ele gosta muito do povo dele, só que às vezes ele é meio cagão. Mas ele conseguiu fazer uma emboscada e conseguiu tirar o povo dele, teve até uma cena de uma mulherzinha lá, uma meia gordinha, que me assustou do nada, ela começou a lutar com o Guifu com o cara, tirou a arma do cara, papapá, tirou, a Carol acho que deve ter treinado ela, a Carol aparece e ela vê que ela vai ser a próxima líder do Reino, eu acho que no próximo ano nós vamos ter isso, o Ezequiel é um pouco meio afastado, não sei, talvez o Ezequiel morra nessa temporada e a Carol vai tomar o Reino. E o Reino vai ser agora meio que um lar temporário dos salvadores, porque aconteceu toda aquela bagunça no lar deles, onde eles estavam, no santuário, e eles vão ficar ali dormindo ali. Agora na parte de Alexandria, galera, o Negan foi lá atrás do Rick, o Rick lógico não estava lá, porque estava no lixão e tudo mais, então estava fora. Só que acontece, uma parte essencial, o crescimento do Carl nesse episódio foi excepcional. Ele se mostrou um personagem mediano ao longo de todas as temporadas, só que agora realmente se mostrou um líder. Só que acontece uma coisa no final que meio que desaponta alguns, mas pra mim eu acho que foi bacana. Os personagens secundários, digamos assim, o Dara apareceu pouco, a Michonne, ela tá meio assim receosa, ela não fez basicamente nada nessa temporada ainda, ela meio que despertou a sua fúria agora, porque ela sabe que, ela quer que tudo isso acabe de uma vez, e quando o Negan chegou lá em Alexandria anunciando, ela já ficou doida, porque ela realmente achou que tudo tinha desmoronado, e tudo tinha voltado ao que era, quando elas foram presos e o Glenn e o Abram ainda estavam vivos. E o Carl se mostrou frio, normal, bolou um plano rapidamente pra tirar todos os Alexandrinos de lá, e conseguiu isso. Ele fez um discurso comigo no portão, e tudo mais, ah, me mate, se for você matar uma pessoa, se isso tudo for acabar, se isso for tudo resolver pela morte de uma pessoa, me mate, porque eu vou morrer de qualquer jeito. Eu não fiquei, eu não entendi muito essa parte, mas no final a gente vai entender o que aconteceu. Você viu o Carl numa cena chorando e tudo mais, porque ele meio que está batido, não sei, e soa frio o episódio inteiro. O que pode ter acontecido, é o que vai revelar realmente a parte final, desse episódio. Mas um ponto que eu achei, e eu achei um ponto bem interessante nesse episódio, galera, foi o Dwight. O Dwight, ele realmente agora está do grupo do Rick, porque chegou um ponto que ele fez uma, que os Alexandrinos conseguiram fugir, o Daryl, a Michonne, a Tara, e ele meio que foi em busca da emboscada que o Daryl amou pra eles, e depois ele terminou de matar os salvadores. Só que uma mulher, uma só, do grupo, viu e fugiu. Então, vai contar pro Negan. Então, o Dwight já não está mais nos salvadores. Ele vai ter que realmente ficar do lado do grupo do Rick. Agora, não sabemos como que vai proceder isso na segunda parte da oitava temporada. Se ele vai desmentir tudo, se ele vai falar que, ah, eu fui um traidor, agora eu estou de seu lado de novo e tudo mais, estava infiltrado no grupo do Rick. não sei. Só sei que ele quer o Negan morto, tanto quanto todos ali. Agora, a parte final dos episódios, galera. O que que aconteceu? O Rick, novamente, né, abatido, por tudo que aconteceu, né, ele chega em Alexandrin, aquele caos, tudo pegando fogo e tudo mais, e ele quer, realmente, saber onde está, a Judy, a Michonne e o Carl, que são as pessoas que mais, é, o importam para ele no momento, né. E ele vê, ele chega, ele vai até a casa dele, e o Lai está esperando o Negan, e a gente tem uma batalha incrível. O Jeffrey Morgan, cara, como o Negan, está sensacional. Ele realmente é um personagem que, realmente, era uma ótima escolha para ser o Negan, e ele está sendo o melhor Negan que poderíamos ter. A batalha com o Rick é sensacional, ele usa a Lucille, ele meio que, não pegue aí ela, não use ela, e a gente, poderia até acontecer muitas coisas, o Rick poderia ter matado ele, ou o Negan ter feito alguma coisa com o Rick, e acabou de um jeito inusitado, acabou com o Rick saindo da janela e fugindo, porque ele sabia que a situação de matar o Negan não era a hora, não era aquele momento. Então, ele queria realmente saber o que estava acontecendo com o filho dele, com a Judy, e com a Michonne. Ele encontra a Michonne, a Michonne o guia até o esgoto, aonde tudo está acontecendo ali. E a parte final é a parte sensacional desse episódio, que surpreendeu a todos, e realmente, eu gostei. é onde a gente vê todo mundo se reunido ali, e o Sid aqui no canto, e o Cal ali, meio pálido já, suando com a mordida que tem, que ele recebeu, ele levanta aqui e mostra uma mordida. E o Rick é sempre aquela cara, ele fica pasmo, é sempre assim cara, toda temporada ele tem esse, ele soa tal, e ele fica, ele não consegue falar, ele fica inquieto, ele fala com os olhos, ele não sabe o que está acontecendo, parece que ele está alucinado com tudo o que está acontecendo. E o Cal foi mordido galera. Muitos falam que era pelos sussurradores, muitos falam que onde ele foi mordido, teve uma batalha onde ele encontrou o Siric, que dois zumbis o atacaram, naquela parte talvez um zumbi do lado direito dele, enquanto o outro o atacava, pode ter mordido. Muitas cenas, se não me engano na terceira ou na segunda temporada, teve uma mordida assim, uma mordida um pouco rasa, a gente se pergunta, por que a mordida não foi tão profunda, os zumbis pegam, rancam, tripos e tudo mais, eu não sei. Eu só sei, que a morte do Chandran, que é o personagem que interpreta o Cal, pode acontecer, até porque ele já mudou o visual, ele vai gravar um filme para Hollywood, e o pai dele, meio que contradiziu tudo, meio que ficou revoltado, com a demissão do Chandran, da série The Walking Dead. Eu acho que o Cal vai morrer. Eu acho assim, é bacana, porque vai fugir um pouco da HQ e tudo mais, mas outras coisas vão já fugir do HQ, a Jurit na HQ, na terceira temporada, já era para estar morta, e ela ainda está viva. Várias outras coisas aconteceram na HQ, que na série principal não acontecem. Eu acho assim, nada é perfeito, tudo é adaptativo. Os Vingadores no cinema, é uma adaptação, tudo que está escrito em algum lugar, é adaptativo para o cinema, e para a TV também. Eu acho que o Robert, ele pensa que tudo isso, lógico que existe contratos, existe produtoras, existe casos do ator chegar, não, eu quero sair da série, porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer outras coisas, na minha vida. E acontece galera, o Carl pode morrer? Pode. Vai mudar a série? Não. Ele é um personagem, todos vão morrer um dia ali. Só que eu acho assim, mudar o que está escrito na HQ, é bom. Na HQ o Carl vira um líder, ele substitui o Rick, mas, matando ele agora, tudo muda, o Rick pode ficar ainda mais transtornado, com tudo aquilo lá, ele pode se tornar outra situação. Vocês não vão querer ver o que acontece na HQ, que é o Niggas se juntando ao Rick, os dois ficando amigos. Então, tudo pode acontecer, e eu acho que o Robert Kimmen, tem muito a somar na série. Lógico que foi a pior mid-season, de todos os tempos, de The Walking Dead. Mas, eu acho que a série, tende a dar uma queda. Não só pelo fato do Carl, morrer no caso, eu acho que ele vai morrer, infelizmente. Mas, por todo o contexto, as pessoas gostam de ver, o que realmente, querem ver. Mas, coisas inusitadas acontecem. Eu não sei, posso estar errado, pode ser toda uma pegadinha, e o Carl consiga viver. Esse negócio de ele ser a cura, e tudo mais, eu acho que não, não dá. Ele pode ter sido mordido, por uma pessoa normal, um sussurrador, que se veste, né, se camufla como zumbi. Mas, por que ele estaria passando mal? Aí, que está a outra pergunta. Suando, branco, são sintomas, de febre alta, sintomas, de estar se tornando um zumbi. Bom, o que você achou, dessa mid-season, de The Walking Dead, oitava temporada? Lembrando que a série, sua volta dia 25 de fevereiro de 2018. Não esquece do like, comente aí embaixo, o que você achou, que você gostou. Eu sou Gabriel Dantas, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto